Olá, que bom que você está aqui. Eu sou Tiago Rocha, biólogo e um cientista na área da alimentação. Sinta-se muita vontade em mais uma das nossas videoaulas. Hoje eu vou falar sobre a importância, importância, importância e importância de tomar água durante a prática de atividade física, quer seja ela musculação, caminhada, pedalada, corrida ou mesmo natação. Por que essa importância é tão grande? Às vezes você vê pessoas treinando, tomando água durante o treino, às vezes você nem acha tão importante. Essa pessoa está usando água, às vezes nem sabe o científico do porquê, mas está fazendo uma coisa muito correta. Deixa eu te explicar. Uma pessoa que faz academia, por exemplo, musculação, ela quer desenvolver músculo e nós precisamos de água para que isso aconteça. Deixa eu te explicar a digestão das proteínas. Quando você fala em açúcar e gordura, carburante e gordura, lipídios, você está falando de energia especificamente. Então, se você é sedentário, pouco açúcar você precisa. Se você é ativo, mais açúcar você precisa. Agora, proteína não. Proteína sedentária ou não sedentária precisa de proteína para poder fazer as funções principais do corpo, que são a construção, colágeno, enfim, a própria proteína do músculo, precisa ser ingerida. Mas deixa eu te explicar. Uma proteína é construída por aminoácidos. São tijolos, vamos dizer assim. E os aminoácidos são divididos em duas partes. Amino, que vem do grupo amina, e o ácido, que vem do ácido carboxílico. Só que entre aminoácido e aminoácido existe um espaço. E esse espaço tem uma ligação de carbono. Nessa ligação de carbono, quando essa ligação de carbono, ela vai ser, vai acontecer nessa ligação de carbono uma desidratação. E essa desidratação vai liberar uma molécula de água, que vai formar uma ligação que a gente chama de biologia de ligação peptídica. Mas não é isso que eu quero chegar. Eu quero chegar na desidratação. Quer dizer, você, para quebrar a proteína, precisa desidratar. Ou seja, se você não tem água, o teu corpo vai utilizar a água que ele tem. E a água que ele tem é uma reserva para um monte de tipo de função. Então, cada vez que você quebra essa proteína e aminoácidos, o aminoácido vai se transformando, para depois gerar outra proteína e é outro processo, já na questão da fisiologia. Você precisa de água. Por isso a importância de água. Dois litros e meio de água por dia, no mínimo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado muito. Vou ficando por aqui. Você pode me acompanhar melhor nas redes sociais. Aqui embaixo eu vou deixar o link das descrições de todas as redes. Também vou deixar um link aqui do livro Curas Extraordinárias, que é o nosso manual de tratamentos naturais para mais de 90 tipos de doença. Fique com Deus, Deus te proteja e até uma próxima.